Então, meus amores, o que vocês acharam aí da roupa da Janja? É, eu achei feio pra caramba, mas até então eu não entendo de moda, não entendo desse negócio, nunca estudei, né, então eu falei, sei lá, coisa estranha. Mas, uma página do Facebook decidiu criticar o figurinho dela. Ai, caramba, tá terrível, tá terrível ultimamente, hein. Faz o L, faz o L, faz o J, vai ter, faz o J logo, logo. O perfil Tia Cray, que comenta looks dos famosos, foi punido pelo Instagram depois de criticar o figurino da primeira-dama Janja na posse do Beltrana aí. Da mesma forma que fui isenta quando disse que gostei do vestido de casamento da Janja, Eu estou sendo agora, ao não gostar dessa escolha, meio paqueta da corte do Luiz XIV. A calça eu gostei, gosto desse tipo de cintura alta, e a bainha estava rente, certinha. Mas o colete curto, repuxando, e o casaqueto tipo fraque, com esse babado de pregas na cauda, e o aumento que eles deram no busto, achataram a silhueta dela, sem falar no bordado, contornando as duas peças, e no meio das costas, completamente dispensável. E isso daqui, fez com que a publicação da pessoa, fosse removível. Faz o J! Não, vamos ser sinceros, gente, vamos ser sinceros. Isso daqui foi muito provavelmente coisa de algoritmo. Não tem como uma pessoa em sã consciência ter feito uma dessas, sabe? É coisa de algoritmo, muito provavelmente a pessoa usou alguma hashtag, usou alguma coisa assim, tá? Vamos ser sinceros, tá? Eu acredito que, sim, a grande mídia e as redes sociais, elas favorecem um lado, elas têm algoritmos voltados para bloqueio de um lado, mas obviamente isso daqui foi um engano. Não tem como, cara, não tem como. Eu não tenho capacidade de acreditar que alguém faria isso propositalmente só porque a mulher estava mal vestida, né? Bom, pelo menos eu penso que não, né?